Quando a gente vai mixar uma voz, né, que a gente começa a insertar os efeitos como reverb e delay, vem muitas e muitas perguntas na nossa cabeça. Uma delas é, meu Deus, esse delay tá ultrapassando, né, a voz principal. Nossa, esse delay tá muito, mas muito carregado, né, ele tá muito carregado, então parece que o cantor tá cantando dentro de um túnel. Isso acontece bastante, e hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica alternativa, por que que eu vou trazer uma técnica alternativa, uma bruxaria pra vocês? Tem muita galera, né, que tá aqui inscrita no canal que não usa o Cubase, que usa o Reaper, o Studio One, certo? E a galera vê eu fazendo as bruxarias, né, os truques com os plugins nativos do Cubase, e a galera sempre me pergunta, Oda, tem como você fazer alguma bruxaria, alguma técnica com plugins de terceiros? E hoje eu vou trazer aqui uma técnica muito legal de ter esse controle de delay e reverb tudo num lugar só, certo? Usando plugins de terceiros, ok? Que todo mundo tem na máquina, beleza? Tranquilo? Mas antes eu quero falar pra vocês do nosso curso, né, o Mixando no Cubase, e hoje é o melhor curso do Cubase, né, no Cubase da atualidade, certo? Então, já clica no link que tá aí embaixo na descrição do vídeo e saiba mais. Também tem o nosso Instagram, arroba Mixando no Cubase, certo? Que lá eu passo várias sacadas que eu não passo aqui no canal, ok? Beleza? Vindo aqui pra tela do computador, que é onde tudo acontece, beleza? Eu tenho a voz de um trabalho aqui que eu mixei no mês passado, vamos dar uma ouvida. Tá seco de tudo, certo? Seco de tudo, beleza? Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu abri dois canais de FX estéreo. Dois canais de FX estéreo, ok? E eu nomeei eles de delay 1 e delay 2, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, delay 1 e delay 2, beleza? No canal de delay 1, eu insertei aqui um Echoboy, certo? Configurado em colcheia, configurado em colcheia, beleza? E no delay 2, certo? No canal de delay 2, aqui, ó, eu insertei um Echoboy configurado numa semínima, certo? Quer dizer, então eu tenho um delay curto e um delay médio, certo? Eu vou deixar os dois aqui, ó, pra vocês copiarem o preset. Tá? Então, é... Colcheia em uma semínima, certo? Pode copiar o preset aí, tranquilão. Beleza? Tranquilo? Ok. O que acontece? É... Eu vou largar a voz aqui e vocês vão... É... Vocês vão ver que a gente vai ter um delay, mas ele vai ultrapassar a voz... A voz do cantor, certo? Vamos ouvir. Quer dizer, a gente tem um delay decente, mas ele tá ultrapassando tudo. Não tem como você mixar, né, com um delay desse jeito, certo? E também tá faltando um pouco de movimentação nesse delay, pra trazer uma atmosfera, certo? Pra trazer uma atmosfera. Então, o que acontece? Depois do Echo Boy, eu chamei um plugin da Waves aqui que a galera não usa muito, que não é tão convencional que é o Browler, certo? Que é um plugin de movimentação, certo? Então, eu... Aqui no delay 1, depois do Echo Boy, eu insertei o Browler. E aqui também, no delay 2, depois do Echo Boy, eu insertei outro Browler. O que acontece? O que que eu fiz... Vou fazer de diferente aqui. O que eu fiz de diferente aqui? Nesse primeiro aqui, né, inclusive o preset aí pra vocês copiarem, é... Eu deixei dessa forma. No outro, no delay 2, eu acionei o Reverse, certo? Eu acionei o Reverse, ok? Beleza? Vamos ouvir então como é que ficou tudo isso. Tá? Vamos lá. É, vocês viram que criou uma ótima atmosfera. O que que tá acontecendo aqui? Essa música, o BPM dela tá em 140. Então, esse plugin, ele vai funcionar conforme o BPM da música, entendeu? Então, ele vai responder pra cada situação diferente, certo? Se o BPM for menor, então ele vai funcionar de uma forma mais devagar, certo? Óbvio, ok? Então, ele vai responder pro teu delay de formas diferentes, dependendo da música, certo? Mas ele é muito legal, muito legal mesmo. Vamos ouvir. Ah, ele traz uma atmosfera muito legal. Muito legal. Esse plugin é animal, esse equipamento é animal, certo? Então, eu vou deixar o preset aí pra vocês copiarem. Ok? Beleza? Tranquilo? Pode parar o vídeo aí depois também. Ok. Então, feito isso, primeiro foi o Echo Boy, depois o Browler. E no canal do Delay 2, o Browler é aqui com o Kenobi, com essa função invertida, certo? Depois, eu, né, como de costume, como a galera que já me acompanha aqui sabe, eu gosto sempre de trabalhar o mid-side, esses efeitos. Então, depois eu adicionei aqui o frequency, certo? Pra limpar esse meio, que ajuda a limpar, certo? Ajuda a limpar, certo? Eu sempre trabalho de várias formas, mas sempre limpando o mid-side. Eu acho importante você tirar esse excesso, né, de graves e delay do meio, né, do mono. Isso é muito importante. Já fiz vários vídeos aqui no canal, onde eu passo várias técnicas, mas sempre fazendo filtros, certo? Beleza? Então, depois do Browler, eu coloquei o freqs aqui pra limpar o mid-side, ok? Bem, aqui depois eu abri um outro canal, um outro canal de FX também, que eu chamo de chorus verb, né, que é onde tem um chorus e um reverb, certo? Então, vamos lá. Aqui, ó, aqui em cima eu adicionei um pedal de guitarra da Waves, um chorus da Waves, né, pra trazer uma textura pro meu reverb, certo? Beleza? Eu só, eu nem mexi nele, eu só joguei ele lá, beleza? Depois, eu usei o Revelation, o plugin nativo do Cubase, que é um reverb que eu gosto muito, que eu gosto muito. Eu ia falar o Reverence, né, eu uso bastante o Reverence também, mas esse é o Revelation, certo? Então, ele é um plugin desenvolvido pela Steinberg, né, digital e tudo mais, isso eu falo tudo lá no curso, falo sobre esse plugin lá, certo? Beleza? Ele é uma criação da Steinberg mesmo, né, não é por impulso e responsa e tudo mais, certo? Então, eu usei aqui um preset que vem nele mesmo, certo? Que vem nele mesmo, ó, tá? Pode usar esse preset e fazer os testes de vocês, ok? E depois, eu usei o Frequency também pra limpar aí o Midside, tá? Tranquilo? Vamos ouvir, então, como é que ficou tudo isso. Eu dei uma exagerada aqui, mas tem que cuidar com essa dosagem, tá? Cuidem com essa dosagem aqui, então eu tô usando os extremos, né, pra a gente ter esses efeitos aqui, pra vocês estudarem e tudo mais. Ok, beleza. O que que vai acontecer agora? Prestem atenção nessa sacada. Eu abri um outro canal aqui, de FX, e eu adicionei um compressor, que a gente chama de Duck. Eu já passei essa técnica aqui no canal, vocês podem procurar aí a técnica de Duck, né, que vocês vão encontrar aí, que é uma técnica bem legal. E aqui, né, eu adicionei o Frequency, limpeza sempre, né, no Midside. E o que acontece? Aqui eu insertei o Tube Compressor, né, um compressor, certo? Que aqui é onde tudo vai funcionar. Vamos recapitular aqui. Aqui, eu peguei esses três canais aqui, ó, ó, e fiz o roteamento pro Ducken, tá? Pra esse canal aqui, ok? E aqui eu insertei, então, um compressor. Eu já fiz um vídeo, né, falando dessa técnica aqui no canal, aonde esse compressor aqui, ele vai funcionar como Side Chain. Que ele vai fazer o controle, ele vai fazer o controle do delay e do reverb na minha voz. Não deixando o delay e o reverb ficar na frente da voz, atrapalhando a minha voz. Aonde o delay e o reverb vai ficar nas lacunas, nas lacunas da voz. Tá? É muito, muito legal essa sacada. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui agora, certo? Dá uma olhadinha, porque é bem legal. Eu não vou ficar falando sobre todos os quinobis, porque eu já falei no vídeo, então eu assisto o vídeo lá, que é bem legal. Beleza? Então, o que vai acontecer? Ele tá funcionando como Side Chain lá no canal da minha voz. Certo? Lá no canal da voz. Olha só que legal. Eu vou largar, né, a voz já com os reverbs, os delays e tudo funcionando, e vocês vão ver que o compressor, ele vai ser o responsável por me ajudar a ajeitar tudo isso na voz. Organizar tudo isso na voz. Olha só. If it looks bad, why would we want to go ahead? Olha só. É muito legal, é muito legal. Quer dizer, o delay e o reverbs estão ao redor da voz, né? Não está atrapalhando a minha voz. Isso é sensacional, rapaziada. Isso é sensacional. Está tudo num lugar só, e com o input, né, do compressor, eu faço com... Eu organizo tudo isso. Isso é sensacional, sensacional. Vamos fazer o seguinte. Eu vou virar a página agora aqui, e a gente vai... Eu vou manipular isso dentro da música, pra vocês verem como é que é muito, muito legal isso. Vira a página aí. Vamos lá, então. Eu vou virar a página aqui, e a gente vai virar a página aqui, e a gente vai virar a página aqui. É muito massa, né? É muito massa. Eu acho muito legal trazer pra vocês os trabalhos que eu faço aqui, porque tem muita gente que faz vídeo aqui no YouTube e tal, e tu não vai procurar alguma coisa que os caras mixaram, ou coisa assim, tu não encontra nada. Tu não encontra nada. E eu sempre faço questão de trazer os trabalhos aqui pro canal que eu mixo, que eu produzo, né, pra vocês ficarem mais próximos dos trabalhos que eu faço aqui, também, do canal. Tá bom, rapaziada? Então, essa técnica aqui é sensacional. Tá tudo num lugar só, você tem o controle de tudo, né, usando, então, esses plugins de terceiros e tudo mais. Lembrando que eu faço com os plugins de terceiros, eu faço também com os plugins nativos do Cubase. Beleza, rapaziada? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma, ok? Lembrando que a gente tem o nosso Instagram, né, tem o nosso curso Mixando o Cubase. E outra coisa, acompanhem lá no Instagram, porque eu vou lançar uns materiais, uns cursos novos, né? Umas coisas bem legais, onde eu tô montando uma espécie de shopping dentro da Hotmart, né, Onde você vai encontrar tudo e várias técnicas exclusivas que eu uso, inclusive de edição, né, E outras coisas muito legais, né, que eu tô trazendo lá, tá? Então, segue a gente no Instagram e fica ligado nos stories, porque tem muita novidade chegando, ok? Como eu falei, tô um pouco longe aqui do canal, porque eu tô trabalhando bastante, mixando muita gente, né, do país todo, certo? E eu tô contente com isso também. Ah, outra coisa antes que eu esqueça, no compressor, aqui no Tube Compressor, você pode trazer também textura, né, Pro reverb e pro delay com o compressor, olha só. Quer dizer, é sensacional, beleza, rapaziada? Um forte abraço pra todo mundo, a gente se vê na sequência, valeu!